Para uma cidade ter um trânsito harmonioso, é necessário respeito mútuo entre motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres. E foi pensando nisso que o vereador Renato Santiago criou um projeto de lei aprovado em plenário que prevê a distribuição de uma cartilha de segurança no trânsito, com instruções sobre um melhor comportamento nas ruas. Para o parlamentar, educação e informação são a melhor saída para a convivência entre motoristas, ciclistas e pedestres. Quanto mais educados formos, quanto mais instruídos formos, mais seremos tolerantes, sabedores dos nossos direitos e também das nossas obrigações. E aí, consequentemente, a gente consegue conviver melhor com as outras pessoas, com os outros meios de transporte. De uma forma geral, a gente melhora a convivência na cidade. Segundo Renato, a nova cartilha será elaborada em parceria com a Secretaria de Proteção ao Cidadão de São José. Para Bruno Henrique dos Santos, secretário da pasta, esse trabalho envolvendo os poderes executivo e legislativo é importante para a elaboração de políticas públicas voltadas para a orientação na população. O projeto de lei é importante para a cidade, com o apoio do legislativo, vai fazer com que a gente desenvolva ainda mais esse material para que, de forma preventiva, a gente acabe orientando a população. Ainda este ano, a Secretaria de Proteção ao Cidadão lançou outras duas cartilhas com dicas de segurança, mas em formato digital. A primeira tem como público-alvo os motoristas de aplicativo da cidade. Já a segunda cartilha é voltada para a segurança dos ciclistas. Todas elas ainda podem ser compartilhadas via aplicativos de conversa de celular. O secretário explica que materiais como estes podem ser elaborados de acordo com a demanda da população. O nosso objetivo é continuar esse trabalho, ouvindo a população, ouvindo o poder legislativo e também as instituições de segurança para que a gente continue desenvolvendo esse material aqui na cidade. E esta relação com a população também é destacada por Renato Santiago. Para o vereador, é papel da Câmara estar sempre próxima das reivindicações da comunidade. A importância da Câmara, especialmente dos vereadores, é estar sempre perto da comunidade, buscando quais são os anseios da comunidade, de nichos específicos, mas também da comunidade de uma forma geral para que através do nosso trabalho, legislando, fiscalizando a prefeitura, a gente possa direcionar a cidade para um andamento bem melhor. E como aponta o vereador, as novas cartilhas com orientações sobre o comportamento no trânsito já estão em processo de elaboração e, em breve, vão ser distribuídas para motoristas, pedestres e ciclistas. Ela já está em produção e em breve ela vai estar nas mãos dos munícipes. De forma virtual, ela já existe no site da prefeitura. A Câmara A Câmara